Seja chamado de hacker por todas as pessoas que te verem jogar com a sensibilidade perfeita para o seu celular. Você conseguirá subir capa com todas as armas e todas as pessoas que ver você jogar ficará impressionada com a sua jogabilidade. Essa sensibilidade e configuração que eu vou estar trazendo e passando aqui para você, é para você subir capa dentro do Free Fire com todos os tipos de arma que você quiser. Essa sensibilidade fará você bater de frente contra qualquer oponente. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Vos Fala Seu Drag. Vou passar para você no meu vídeo de hoje a sensibilidade mobile para você subir capa dentro do Free Fire em qualquer modo de jogo, em qualquer distância e em qualquer mira. Red Dot 2x, 4x, até a mira da AWM vai puxar para a cabeça. Então deixa um likezão aí no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você também dar aquela moral, e se você for inscrito brabo ou inscrito fiel, verifique que seu sininho está ativado e marcado na opção todas, para você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero mandar uma sua visão especial para alguns inscritos e alguns parceiros muito brabos e muito feras aqui do meu canal. Um salve para o Kelvin Silva, salve para o Pedro ZX, salve para o Canal Júnior que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, quer ganhar uma sua visão especial do Drag no vídeo de amanhã, é só você ligar o sininho de notificações apertando aqui e clicar em todas, e comentar, eu ativei o sininho de notificações. E você pode estar comentando também a hashtag Hugo40K ou a hashtag MelhorSense. As pessoas que mais estarem comentando eu vou mandar uma sua visão especial no meu próximo vídeo. E meu rei, em todos os meus vídeos eu sempre faço e trago o sorteio de diamantes para você que é meu inscrito fiel. De sorteio de Felizarte que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem foi o meu parceiro FreeKill, que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E Drag, como eu faço para estar participando desse seu sorteio de diamantes? É a coisa mais simples e mais tranquila do mundo meu rei. Lasta você deixar o likezão no vídeo, inscrever-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito, e ativar o sininho de notificações e marcar na opção todas. Porque assim, você vai estar comentando a hashtag MelhorSense o seu ID logo ao lado, e quanto mais você comentar, mais aumenta as suas chances dos diamantes você ganhar e deles cair na sua conta. E começando a passar as configurações do meu vídeo de hoje meu príncipe. A primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você é as configurações dentro do seu jogo. Configurações essas que são bastante importantes para você melhorar a sua subida de capa dentro do Free Fire. E a primeira coisa que você precisa estar fazendo é estar colocando a sua mira no padrão. Caso ela esteja no precise mira ou no controle total, você muda e coloca ela no padrão. A sniper rápida você pode estar colocando no ligado. O indicador de dano você vai estar colocando no novo. E o efeito visual, o melhor é estar colocando no sem sangue para diminuir travamentos caso o celular seja um pouco mais fraco. E o tipo de mira você vai estar colocando no clássico. A próxima configuração que eu vou estar passando aqui para você meu príncipe, são os botões de tirar que eu vou estar passando aqui agora para você. Os melhores botões de tirar que ficarão perfeitos para essa sensibilidade e para essa configuração. Ao todo eu vou estar passando para você, três botões de tirar que ficarão perfeitos para essa sensibilidade. Qualquer um desses botões que você utilizar, a sensibilidade ficará perfeita. Mas caso você queira, você pode pegar as configurações do meu vídeo de hoje e estar utilizando com o botão de tirar que você mais gosta de jogar e vendo se a sensibilidade funciona. Se ela não funcionar para todas as armas, você vem e troca para um desses três tamanhos que eu vou estar passando aqui para você agora. Qualquer um desses três tamanhos, a sensibilidade funcionará perfeitamente. O primeiro tamanho é o 33. O segundo é o 38. E o terceiro é o 45. Esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. O que eu mais recomendo você estar utilizando é o terceiro botão de tirar que eu passei. Mas, o melhor a você fazer é testar os três e descobrir qual fica melhor para você e para a sua jogabilidade. E a próxima configuração que eu vou estar passando aqui para você, meu príncipe, são as configurações dentro do seu celular. Configurações essas que ajudam muito a melhorar o desempenho do seu Free Fire e deixar o seu celular mais leve e mais liso para rodar o jogo. E a primeira coisa que você vai estar mudando e colocando é o tempo de permanência ou o clique após manter o parar do seu celular, que você vai estar colocando e arrastando todas as casinhas para a esquerda, deixar zerado no seu celular e estar botando três casinhas para a direita. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte, basta você arrastar todas as casinhas para a esquerda e deixar zerado no seu celular. A velocidade da escala, animação e transição da janela, você pode estar colocando no 0.5. Normalmente essa função, ela se encontra no 1.0 do seu celular e ela fica nas opções do desenvolvedor. Lá você vai estar mudando as três funções e estar colocando no 0.5. A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro do seu celular, você pode estar colocando e arrastando todas as casinhas para a esquerda, deixando zerado no seu celular. Após isso, você vai botar três casinhas para a direita e o atraso do tocar e pressionar ou o atraso do manter pressionado no seu celular, você pode estar colocando no curto, tá beleza meu príncipe? E vou estar passando aqui agora para você as melhores DPIs que ficaram perfeitas para essa sensibilidade e para essa configuração. Ao todo, eu vou estar passando para você três DPIs que ficaram perfeitas. Qualquer um dessas três DPIs que você utilizar, a sensibilidade ficará incrivelmente boa. Não precisa se preocupar. Caso seu celular não tenha DPI, a sensibilidade estará funcionando também. Pois eu mandei essa sensibilidade para inscritos, membros, parceiros e amigos do canal. E todos me confirmaram que a sensibilidade funciona para todas as marcas do celular. Samsung, LG, Motorola, Philco, Alcatel, Asus, Multilaser, Xiaomi e até mesmo para celulares da Apple. E a sensibilidade funcionará simplesmente para tudo. Caso seu celular coloque alguma dessas DPIs e ele mude, diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E a primeira DPI que eu vou passar para você é a DPI para celulares que suportam abaixo de 600, que é a DPI 552. A segunda é a DPI para celulares que suportam acima de 600, que é a DPI 631. E a terceira e última é a DPI para celulares que suportam acima de 800, que é a DPI 816. Essas são as melhores DPI's que eu achei e testei para essa sensibilidade e configuração. Dessas DPI's que eu passei para você, a que eu mais gostei de jogar e a que eu mais te recomendo é a terceira DPI que eu passei. Mas é melhor você testar as três e descobrir qual fica melhor para você e para o seu celular. Meu príncipe, eu estou postando vídeos diferentes de outros conteúdos aqui em outro canal que vai estar aqui na descrição. Caso você se interesse em queira me ajudar, é o primeiro comentário fixado ou o link da descrição. E meu príncipe, antes de ver a opção do seja membro aqui do meu canal, essa função ajuda no desenvolvimento e no crescimento dele. Com ela, eu estou postando sensibilidades exclusivas que somente os membros conseguiram ver. Caso você queira ficar por dentro desses benefícios e mais benefícios de me pedir a sensibilidade ideal para o seu celular, clique no botão seja membro. E vou estar passando aqui agora para você a sensibilidade que ficou perfeita junto com as configurações que eu trouxe para você nesse vídeo. Vale ressaltar que essa sensibilidade só vai estar funcionando se você utilizá-la com todas as configurações que eu trouxe e que eu passei aqui para você. E esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que principalmente eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like e inscreva-se no canal. Valeu, falou e até amanhã!